Bom mesmo é invadir aqui. Esse espaço aqui, gente, é o Momento Gourmet. Com o Fábio Arcângel, tudo de bom. Convidou, a gente fez uma receita, a gente conheceu a emissora e voltamos aqui pra azucre na sua ideia. Imagina, Amara, eu fico feliz com a presença de vocês. Fico feliz, principalmente, de saber que tem uma profissional do seu calibre aqui vindo pra casa, pra brilhantar a nossa programação, pra trazer conteúdo. E olha, fico muito feliz mesmo. Até porque a emissora só tem a crescer quando ela traz profissionais competentes como você. Ah, imagina, obrigada. É verdade, ainda mais no domingo que a gente não tem opção, sempre são os mesmos. A gente tem que ter uma opção, uma revista eletrônica diferenciada. E vocês vêm com esse diferencial. É a nossa missão, né? Vamos ver se a gente consegue. Obrigadão, prazer. Eu é que agradeço. Mais uma vez eu desejo toda sorte de bênçãos pra você na sua vida, na sua carreira, com seu esposo, aqui vindo pra NGT. Eu espero que não seja apenas mais um canal que você venha. Eu espero que seja um canal pra marcar na sua carreira como uma porta de trabalho muito boa. Obrigada. Eu agradeço de coração. Beijo grande. Apareça por lá, tá bom? Eu, Paola, Pilar, Julieta e estaremos lá. Pode aguardar. Tarzan, viu Tarzan? Olha o sorrisão do Tarzan, gente. Ele não é... Ninguém aqui deixa a gente falar o apelido dele, mas ninguém conhece ele pro José Valdo. É o Tarzan. Beijo, tá? Beijo, amor. Fui, gente. Prazer, tá? Todo mundo. Tchau. Prazer, viu? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.